No estado do Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Fundação Carlos Chagas, que tem como objetivo preencher duas vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos com ensino médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 4 de julho de 2022 até o dia 29 de julho do mesmo ano no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia entre R$ 75,00 e R$ 95,00. O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.